Adeus casinha Tão linda onde nasci Quero antes de partir Minha homenagem prestar São estes versos Que escrevi quase chorando Vem do momento chegando Eu terei que te deixar Aqui passei tantas horas de alegria Eu quero todos os dias Em sonhos ver sua imagem Todas as vezes Que pegar meu violão Cantarei esta canção Pra matar minha saudade Quanta saudade Da casinha pequenina Lá no alto da colina Onde é belo meu país Foi lá que um dia Deus fez eu ser menino Mas depois veio o destino Ele fez tão infeliz A laranjeira Que plantei junto à janela Eu cresci pertinho dela Mas sem nunca esperar Que um dia a sorte Sem pena nos separasse Pra bem longe me levasse Para me fazer chorar Aqui distante Ilusão já não existe Os meus dias são tão tristes Porque não posso esquecer Lindas paisagens Da infância Da infância de minha vida Junto a ti Terra querida É que desejo morrer Quanta saudade Da casinha pequenina Lá no alto da colina Onde é belo meu país Onde é belo meu país